Não tem asfalto, mas sobra muito mato e lixo. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Costa Verde, em Várzea Grande. A repórter Patrícia Dorileu foi ver de perto como é o dia a dia da comunidade. Na prefeitura de Várzea Grande, consta que esta via aqui é uma avenida e que é asfaltada. Estes moradores vivem há cinco anos no bairro Costa Verde e nunca viram a situação diferente. Você vai na prefeitura, lá está constando que a rua é asfaltada. Alguém veio até aqui da prefeitura ver que não é verdade? Até hoje a gente nunca viu ninguém vindo aqui falar por nós, da prefeitura, falar que vai fazer alguma coisa pela gente. Estrada ruim para passar. No projeto da prefeitura, a nossa avenida aqui já está asfaltada há muitos e muitos tempos. E queria chamar a atenção das autoridades para ver o que pode fazer pelo nosso bairro, pela nossa avenida e pelas famílias que aqui moram. Uma das nossas vizinhas possui uma criança que é especial. Várias e várias vezes o ônibus não consegue descer aqui porque a rua está esburacada. Então ela tem que pegar a criança, subir até lá em cima com a criança para estar pegando o ônibus para levar para a escola. A partir deste ponto aqui da avenida Santa Laura, no bairro Costa Verde, em Várzea Grande, já não dá mais para seguir em frente. Um matagal e buracos enormes tomaram conta da via. E para os moradores terem acesso às escolas, creches e até as próprias residências, precisaram eles próprios abrirem esta via aqui. O matagal, inclusive, atravessa toda a avenida e acabou sendo um atrativo para o lixo. Esse mato está pequeno somente agora porque os moradores já fizeram vários mutirões, pagamos máquinas para limpar, para estar mais ou menos nesse resultado que ainda é pouquíssimo. Geralmente acontece de outros vizinhos que não são daqui trazer lixos abundantes mesmo, jogar na vala aqui. E quando chove, vem trazendo para cá, para baixo. Então, nós vizinhos, a gente tem que reunir, tem que tirar, ou então a gente pede para algum caminhão vir descer aqui, retirar o lixo. Os dois mais graves e urgentes problemas enfrentados por estes moradores podem ser facilmente solucionados pela prefeitura. As máquinas da prefeitura estão fazendo, arrumando outras ruas, passam por aqui por perto e essa aqui fica como se fosse esquecida. Entendeu? Então, por exemplo, estes dias a máquina arrumou a terceira rua aqui, abaixo, passou por perto. Eu achei que ia vir para cá, mas não veio, só fez essa rua e sumiu. Então, eu acho que é só isso que não ietsar tradeu claro. Então, eu acho que é uma paio. Eu acho que